Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra onde que te faça outros planos Meu bem, teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem, me tem E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra onde que te faça outros planos Meu bem, teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem, me tem Que me carregue pra onde que te faça outros planos Que me carregue pra onde que te faça outros planos Que me carregue pra onde que te faça outros planos